Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot, comigo Cíntia Bernardes e vamos para o nosso Tarot com Astrologia para o dia 8 de julho de 2020, quarta-feira. Gente, dia 8 inclusive é o último dia aí para você que quiser confirmar a sua participação no nosso terceiro grupo de empoderamento feminino. É um grupo fechado no WhatsApp, onde vocês passam 21 dias comigo aí, duas mesas radiônicas quânticas no primeiro dia e no último dia e depois mais 19 dias de meditação com as deusas. Mensagens aí, meditação no intuito de trazer essa cura, libertação e empoderamento feminino. É um preço super simbólico, apenas R$50,00 por pessoa, não fique fora dessa, ok? Então confirme aí a sua participação até quarta-feira, dia 8 e esteja comigo aí a partir do dia 10. As informações somente pelo WhatsApp, na descrição aí do vídeo fica o número do WhatsApp para agendamento, tá bom? Participe também do meu grupo VIP, gente. Eu estou colocando muito conteúdo, muita novidade, muita interação lá com vocês. Então corre lá também, aproveita aí mais esse canal, né? Para a gente poder interagir, que eu amo interagir com vocês. E o meu oráculo, o caminho de Vênus. Esse aqui ainda é o protótipo, ele vai ficar muito mais lindo. Então a gráfica deve me entregar nessa sexta-feira. A produção atrasou, porque aqui em Goiânia estamos em lockdown desde a semana passada, né? Por 14 dias aí, tudo fechado. Atrasou, já era para eles terem me entregado, mas na sexta-feira acredito que eles entregam. E quem comprou, né? Já vai aí receber o código de rastreio e tudo mais. Temos ainda algumas unidades. Aproveite para você comprar na pré-venda e ganhar aí os bônus do oráculo. É o banho da deusa Vênus para o amor e a prosperidade. Um bônus surpresa. E o curso comigo do oráculo, tá? É videoaula, é rápido, é bem legalzinho. Então aproveita, viu meus amores? Inclusive eu vou usar ele hoje para mensagem aí para quarta-feira. Então vamos lá, 8 de julho de 2020, quarta-feira, lua cheia no signo de peixes. Bate! Olha só, às 15 horas e 13 minutos a lua cheia entra no signo de peixes. Aguenta só isso aí, gente. Enquanto a lua estiver em peixes, atitudes que envolvam boa vontade e empatia são muito favorecidas. Os sonhos e as fantasias prevalecem sobre o nosso senso prático. Estamos mais impressionáveis e as coisas nos atingem em maior proporção, né? Ficamos aí mais emotivos também, mais sensíveis, mais intuitivos. Então são dias onde as situações podem começar com uma cara e inexplicavelmente terminar aí com outra cara. O período é mais para contemplação, né? Contemplar, meditar. É uma ótima lua para os corações apaixonados, tá? Então aproveita, né, gente? Hoje, nessa quarta-feira, a lua não faz aspecto com nenhum planeta. Então é o que prevalece essa energia aí da lua cheia no signo de peixes. E quarta-feira é um dia regido por Mercúrio. Mercúrio ainda está em retrogradação, né? Então vamos revisar ainda aí os assuntos que Mercúrio rege, que é muita comunicação, a escrita, né? A movimentação, os aprendizados, os pequenos negócios em geral. As viagens, Mercúrio também rege as viagens, né? Então vamos revisar aí todos esses assuntos, tomar cuidado com as conversas, né? Com aquilo que você fala, com aquilo que você lê, principalmente com essa lua em peixes que nos torna mais sensíveis, ok? Então foco aí, respira, inspira. Essa retrogradação de Mercúrio, pra mim, tá sendo power. Vocês estão acompanhando aí a minha luta com a internet, né? Power, power, gente. Eu estou, assim, revisando muita coisa. O oráculo atrasou. Mercúrio rege também as entregas, a logística. Então não adianta estressar, pessoal. A gente tem que ter criatividade, né? Segurar a onda e ir resolvendo aí os problemas da melhor forma possível, tá? Então são essas orientações aí astrológicas. Vamos pra nossa frase de afirmação. Qual a frase de afirmação para o dia 8 de julho de 2020? Qual a frase de afirmação para o dia 8 de julho de 2020? Agora eu tenho ao meu alcance uma imensa riqueza e um enorme poder. Eu me sinto digno e merecedor disso, ó. Afirmação para prosperidade, viu? Este momento eu mereço o melhor e eu aceito o melhor. Então o universo, Deus, a espiritualidade, ele sempre quer nos dar o melhor. Muitas pessoas não se sentem merecedores, né? E muitas pessoas também não aceitam. Então se conecte aí com o poder dessa frase que é muito forte. Nesse dia de Mercúrio, Mercúrio também rege a prosperidade, né? Porque o Deus Ernesto, ele é comerciante, gente. Então o comércio é de uma riqueza, de um fluxo de abundância e de prosperidade incríveis, tá? Então anota aí essa frase e medita nela. Fala ela, verbaliza, pense, sinta também para que você possa se conectar, ok? Vamos com a mensagem do oráculo, o caminho de Vênus. Gente, eu pego esse oráculo. Eu sinto tanto amor. Eu sinto tanta alegria. Quando ele ficar pronto, eu vou fazer um vídeo contando a história desse oráculo. Muitos aí já sabem, né? Mas eu quero contar porque é assim, foi um presente maravilhoso, surpreendente e inesperado. Eu espero que o mundo goste, que o mundo receba. Fico muito feliz, muito mesmo. Parece que eu tô sonhando, sabe? Sonhando. Mais gratidão. Vamos lá? Peço uma mensagem do oráculo, o caminho de Vênus, para todos os signos, sol, lua ou ascendente, para o dia 8 de julho de 2020. 8 de julho de 2020. Qual a mensagem? Vamos lá, então, começando com o signo de Aries. Aries, olha só. Continue, não desista dos seus sonhos, viu, querido? Independente do que você estiver vivendo ou passando, a espiritualidade pede que você se fortaleça e continue a sua caminhada. Existe aqui uma trajetória, né, que você precisa fazer para chegar lá, tá? Então, ande, caminhe, se empodere, vença os obstáculos, vença, às vezes, o maior obstáculo, né, que pode estar dentro de você. Eu sinto muito aqui desânimo, viu, Aries? Eu sinto muita energia de desânimo, tá? Então, não abra mão dos seus sonhos. Se levanta a cabeça, segue a sua caminhada e vai em frente, tá? Beijo. Touro. Uau! Olha só, touro. Touro saiu a carta de touro, então é touro mesmo, né? Aqui pode ser pessoas do signo de touro aí, tendo um papel de destaque importante no seu dia, mas como energia que fala, energia de estabilidade e prazer. Então, eu acredito que será um dia aí onde, de alguma forma, né, você vai ter estabilidade, sentir ou mesmo encontrar a estabilidade. E também aí o prazer, né? Touro regido por Vênus. Vênus rege o prazer, ok? Então, momento aí prazeroso pra você. Acredito que vocês estão num momento legal aí de relacionamentos e também a parte financeira, tá, touro? Beijo. Vamos para gêmeos. Uau! Mira que rica, gêmeos. Desejos, vivendo o fogo da paixão. Oh my God, adoro. Então, geminianos, olha só, muitos desejos, né? Uma quarta-feira aí com bastante intensidade, essa lua cheia no signo de peixes, atiçando ainda mais o desejo e trazendo aí a vivência, né, do fogo da paixão. Acredito que os geminianos estarão aí, né, muito ligados ao prazer, muito ligados às paixões, né, buscando, vivendo, desejando. Então, é isso. Aproveita e cai nesse fogo, viu, gêmeos? Beijo. Vamos para câncer. Câncer, temos aqui a energia do signo de leão. Então, pode ser aí pessoas do signo de leão, tá? E leão, ele fala do brilho e poder, né? Eu sempre chamo os meus leoninos aí de purpurinas, porque eles representam aí essa... O dourado, o ouro, a realeza, o brilho, o poder, tá? É um dia legal para você investir aí no seu cabelo, na sua juba, fazer um corte, fazer uma hidratação, né, dar uma arrumadinha. E também um dia de bastante poder. E assim, acredito que você estará roubando olhares, viu, câncer? Então, aproveita que tá forte. Beijo. Vamos agora para eles, leãozinho. Leão, olha. Então, leão, o oráculo fala para você, eu sempre tenho muito do que eu desejo. O que você deseja? Aqui é como se fosse a lâmpada de Aladim, né? A lâmpada mágica de Aladim. É uma representação aí do universo. O universo pergunta para você o que você realmente deseja. Porque você pode ter muito daquilo que você deseja. Revise aí os seus desejos, né? E intencione os seus desejos. Seja co-criador dos seus desejos. É como se o universo estivesse te olhando, conspirando ao seu favor nesse dia. Tá bom, leãozinho? Beijo. Acredito que mensagens, notícias, alguma coisa aí também deve chegar para vocês, tá? Vamos para virgem. Virgem, decida o que você realmente quer. Então, virgem, pode ser aí um dia de decisões super importantes, né? Onde você deve tomar uma decisão, fazer uma escolha, escolher um caminho. O que não dá é para ficar parado aí no meio da encruzilhada, no meio da vida, no meio da sua caminhada. Então, é um dia que pede decisões e, principalmente, atitudes, tá? Beijo. Aqui também pode favorecer algum tipo de mudança. Eu acredito mudança de casa, mudança de cidade, alguma coisa assim, tá? Vamos para Libra. Libra, você... Uau! Você é um imã. Você vai atrair um novo amor, Libra. Uau! Lua cheia no signo de peixes. Potencializa o magnetismo, né? Então, aqui fala que você está com o poder de atração. Você pode atrair um novo amor. Um novo amor, uma nova pessoa. Ou você também pode atrair um novo amor dentro do amor existente. Acredito que é um poder de magnetismo e um poder de atração amorosa. Muito grande aí, né? Atração química, atração amorosa. Então, é um dia que favorece o amor. As conquistas, tá bom, Libra? Beijo. Escorpião. Escorpião temos aqui, ó. Plante. O que você deseja colher? Então, é o momento, escorpião, de agora até a próxima lunação. Que vai ser a lunação de leão, né? Pra você plantar aquilo que você quer colher. Então, se a gente quer plantar amor, a gente tem que... Se a gente quer colher amor, a gente tem que plantar amor. Se a gente quer colher prosperidade, a gente tem que plantar prosperidade, né? Se a gente quer colher cura, você tem que plantar, semear na sua vida, Na vida das pessoas, cura. Não adianta você querer colher amor e plantar discórdia. Não adianta você querer colher alegria e plantar tristeza, depressão, né? Amargura, mágoa, tal. Então, assim... Plante aquilo que você deseja colher. De agora até a próxima lunação. É o poder da cocriação que está aí com você, ok? Momento de coisas novas também, viu? Trabalho, muito trabalho. E inserir na sua vida coisas novas, tá, escorpião? Beijo. Sagitário. Sagitário, temos aqui a energia da lua cheia. Então, fala do retorno das suas ações. Nós estamos na lua cheia, né? Lua cheia em peixes nessa quarta-feira. Então, eu acredito que é algum tipo de retorno, algum tipo de colheita das suas ações. Então, a nossa colheita, ela é feita de acordo com a semeadura, né? Se você plantou algo bom, você vai colher isso. Se você, infelizmente, não plantou algo bom, é necessário que você colha também. Essa é uma lei espiritual, certo? Mas, um momento de colheita e retorno aí das suas ações, viu, Sagi? Beijo. Capricórnio. Capricórnio, sorria, Capri. O seu coração está sendo curado. Olha que lindo. Então, um momento de felicidade, um momento de gratidão. Pois, os seus sentimentos, o seu coração, até mesmo aí a sua autoestima, né? A sua vida, de uma forma geral, está sendo curada. Seja feliz, sorria, agradeça. Seja gentil com as pessoas, sorria pra você mesmo. Quando você acordar, você vai lembrar de mim. Você vai olhar no espelho e vai dar um lindo de um sorriso. E vai falar gratidão, fonte divina, criadora de todas as coisas. O meu coração está sendo curado. Por isso, eu agradeço. E assim é. Beijo, Capri. Aquário. Então, Aquário, temos aqui a energia do signo de Libra. Pode ser aqui pessoas do signo de Libra. E a mensagem fala de parcerias e equilíbrio. Então, é um momento aí bom, né? Pra você fazer parcerias de trabalho, parcerias afetivas. Equilibrar os seus relacionamentos, né? Equilibrar a sua vida de uma forma geral. A energia de Libra traz aí uma energia muito harmoniosa. É muito... Qual é a palavra que eu quero dizer? Muito temperada, né? Muito temperada. Então, eu acredito que é você conseguindo colocar tudo sob controle. E muito forte aí para essas parcerias, né? Acordos, parcerias de amizade. Parcerias em geral. Um momento que você deve ser super diplomático, tá? Então, desenvolva aí a diplomacia. Seja flexível também, tá bom, Aquário? Beijo. E vamos para meus peixinhos. Mira que rica. Olha que lindo. Peixes, boas notícias chegarão. Aguarde. Uau. Então, boas notícias chegarão para vocês aí nessa quarta-feira, viu? Aguarde. O universo vai trazer, né? Algo que você estava esperando ou não. Aqui tem um coraçãozinho, ó. Pode muito bem ser aí notícias, né? Em relação ao amor. Ou pode ser notícias que vão agradar muito o seu coração. Boas notícias que elas venham e venham aí a galope, né? Então, é isso, meus amores. Beijo no coração. Amo vocês. E até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.